Eita amor, o que você tá aprontando aí? Pronto, tudo bom? Fala oi aqui pro pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui no canal, e aí? Ah, você falou assim, vamos, tô enjoada desse desenho, fiz uma enquete pro pessoal aí, e falou assim, tá aprovado, vamos tirar, então, desejo seu, ó a ordem aqui, né? É, deixa eu explicar, porque nem todo mundo que tá aqui no canal tem o nosso Instagram, né? Então é o seguinte, essa parede a gente fez parceria com o Renato, né amor? Há uns três anos atrás, quando a gente começou o canal, logo quando a gente começou o canal, a gente fez essa parceria com ele, pra mostrar o trabalho dele também, porque era um sonho, eu ter uma parede assim, toda decorada, E aí a gente fechou com ele, ele veio aqui, nossa, foi muito legal, ajudou bastante a gente, foi bem no comecinho do canal, o pessoal gostou bastante da parede, só que sempre, desde aquela época, né? Dava um contraste, né amor? Essa parede da cozinha, colocamos adesivo nela. Então, quem tá sentado aqui no sofá, vou sentar aqui, ó, tinha essa visão, tá vendo gente, ó, parede decorada à direita, que é o adesivo todinho da cozinha, e à esquerda também toda decorada, que era a parede do corredor. Só que ao mesmo tempo eu quis fazer nessa parede, pra eu poder ficar olhando, tirar foto, tal. Só que passou o ciné três anos, depois, e acaba que enjoa, não um papel de parede, tal. Esse aqui também eu já tô quase me enjoando, mas esse eu vou deixar mais um tempo ainda. E ele também vai se desgastando, né amor? Olha lá, o estante pintar vai ficando rasurado ali, aqui também já tem algumas, né, umas partes que tá rasurando, ó. Então, é inevitável, com o tempo tem mesmo que fazer a troca, mas esse a gente vai deixar mais um tempo, porque eu vou decidir se eu vou colocar o lejo, se eu não vou, o que eu vou fazer com essa parede. Por enquanto vai ficar aí. Como nós tiramos a mesa daqui, né amor? Aí que apareceu mais a parede, né? É. Com mais em evidência. Porque tinha a mesa aqui, não destacava tanto. Não destacava tanto. Agora, sem a mesa, gente, o que aconteceu? Destacou muito. Então, eu falei, ah amor, vamos pintar. Aí eu fiz uma enquete no Instagram, por isso, se você não segue a gente no Instagram, e quer participar também das enquetes, porque sim, eu peço a opinião de vocês. Fiz por duas vezes a enquete, e as duas vezes o pessoal falou, ah, Dê, tira, porque, né, já deu, tal. E é bonita, sim, só que realmente dá esse contraste com a parede da cozinha. Então, Onofre, já começou. O que você passou aí, amor, embaixo? Passei massa corrida, né? Agora eu vou lixar ela, assim, ó. Aí vai chamezinha. Aí depois eu vou dar uma mão de tinta. Eu acho que umas duas mãos já tampam, ó. Já tampa. Porque ela já cobriu bastante, né? Isso. Então, quem tá aqui no canal com a gente desde o começo, ou quem assistiu os nossos últimos vídeos mostrando a casa, vão se lembrar com certeza, né, dessa parede, como ela era. E a partir de agora, nos vídeos que a gente gravar aqui em casa, ela não existirá mais, né, meu amor? É. Agora nós vamos partir pra outras decorações. É, para que são os quadrinhos, né? Vamos ver o que você vai definir aí, né, amor? É, eu acho que por enquanto eu vou ficar um bom tempinho, assim, com ela, curtindo ela bem clarinha, né? É, branquinha. E depois, futuramente, talvez eu coloque alguns quadros. Eu gosto bastante de decoração, muito mesmo. Então, quando tá assim, ó, tipo... Quando eu vejo, assim, muito pelado, eu falo. Pelado. Quando eu vejo, assim, muito sem nada. É, pelado, né? Sem nada, sem nenhuma decoração, sem nada. Vazio. Um vazio, eu já começo a ficar agoniado. Então, provavelmente, eu vá colocar algum espelho aqui no corredor. Sei lá, algum aparadorzinho, não sei. A gente vai ver aí, futuramente, o que a gente vai fazer. Mas o importante é que agora o Onofre está dando início, né? Na verdade, ele já começou... Por que que eu não gravei antes? Porque ele começou quando eu tinha saído. Aí eu demorei um pouco na rua. Quando eu voltei, gente, esse homem já tinha feito tudo. Ainda que ele, sabe, ele pega um negócio assim e fala... Não, eu vou fazer só um pedacinho aí. Olha o pedacinho dele aí, ó. Tá a parede toda. Nem deu o tempo. Mas é isso. O importante é que todo mundo conhece já a parede, sabe como ela era antes. E coloca aqui nos comentários se vocês também acharam melhor assim ou se vão sentir falta. Muita gente também sentiu falta, né, amor? É. Muita gente fala, ah, não tira não, acho ela tão bonita, tira a da cozinha. Mas realmente, gente, a da cozinha, eu gosto muito desse adesivo, muito mesmo. E ele dá um pouquinho mais de trabalho pra tirar. Vai dar bastante trabalho, eu acho, esse adesivo pra tirar. Tem até que ver na internet como é que faz pra tirar adesivo. Mas vamos ver se por agora. Por enquanto ele vai ficar aí e depois a gente vê o que faz, né, amor? É. Então você vai mostrar finalizado ou, desculpa, você tá falando ainda? Eu só fico cortando, né, amor? Não, eu só, a gente vê na internet como tá uma técnica, eu acho que se passar algum produto ele... Sai mais rápido, né? Sai mais rápido. Aí depois a gente vai ver. Mas por enquanto a gente ainda vai deixar aí, né, amor? Porque eu gosto muito desse adesivo, gente. E vem, eu invento a moda, né? Ah, eu gostava também muito dessa parede. Aliás, é uma parede assim do meu sonho, maravilhosa. Eu confesso pra vocês, se ela estivesse ali no quintal, ou estivesse numa parede assim, tipo, que não tivesse essa decoração aqui, ó. Acho que eu nem ia tirar, viu, amor? Porque eu pensei, 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 não foi? Foi bem difícil eu decidir tirar ela, porque, nossa, é muito linda. Os desenhos foram pintados, assim, com muito carinho, com muita dedicação e, assim, muito perfeito, perfeito. Aquela câmera fotográfica aqui, que tinha aqui, ó, o balão. Ah, é tudo muito lindo, muito lindo mesmo. Mas é isso, né? Coisas vêm, vão na nossa vida, a gente tem mesmo que mudar, começar novo ano, com novas mudanças, né, amor? Isso é verdade. E uma esperança nova, né? A gente vai fazer uma outra decoração, mostrando pro pessoal que a vida é assim, em forma de transformações, a gente nunca pode parar, né? Exatamente. Então, quando a nova terminar, que ele passar as tintas ali, ficar tudo limpinho, né, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou e contar essa novidade pra vocês, que agora aqui no canal não vai ter mais essa parede aqui, que eu sei que vocês também gostavam. E, mas é isso, é transformar, é mudar, ano novo, muita coisa nova. Então, já já eu volto com vocês mostrando a finalização dela, amor. Amores, voltei aqui, só pra vocês terem a noção. Quem é aqui do canal já deve ter visto essa cena um milhão de vezes, né, amor? Oi, amor. Por assim, quem é aqui do canal já deve ter visto essa cena aqui, ó, da casa assim, acho que um milhão de vezes já, né? Ah, isso é verdade. Fala aí, tá dando muito trabalho? Ah, tá. Eu passei massa acrílica, aí ela seca, fica um dia, mas tem que fazer, né, não tem jeito, né? Já tá saindo bem, você acha? Olha, gente, o balãozinho tá saindo. Passa a mão, tem uma travessinha. Travezinha? Ah, agora sim, tá mesmo. Aí, agora vou lixar toda ela, depois tem que limpar aqui, pra depois passar uma monta de tinta. Eita, nóis, pra vocês verem, tá vendo, gente? Deu trabalho pra pintar e agora dá trabalho também pra desfazer. Mas é assim mesmo. O nosso já tá acostumado, né, amor? É, serviço é assim, né? Bom, esses dias uma moça lá no Instagram falou assim, ah, eu tô precisando de um pintor, você não pode me indicar o que pintou a sua casa? Aí eu falei, é o meu marido, gente, não é pintor assim de fora, é o Orof que faz tudo aqui. Graças a Deus por isso, porque a gente economiza pra caramba. Agora mesmo se fosse pagar uma pessoa só pra fazer isso, hein, amor? Ah! Pensa! Tá na média de uns 100 reais, ó. Um dia, né? É, uns dois, três dias aqui. 300 reais, né? Pois é, então, graças a Deus aqui em casa, o Orof é que... Fora a obra, né, amor? Fora o material, né? É. O Orof é que faz, gente. Todo tipo de manutenção aqui em casa é ele que faz. É encanamento, é parte... Só a parte elétrica que não tem como, que você não entende muito, né, amor? É, a parte elétrica já é mais detalhes, né? E outra coisa... Tem que mexer cabelo... Tem que ter os aparelhos também, né? Mas fora isso, gente, colocou manutenção assim de lixar, pintar, organizar, é ele, ó. Tá aí. Daqui a pouco a gente volta mostrando pra vocês como ela ficou. Olha só a diferença que já dá, né? De claro o corredor, ó. Aí depois eu mostro pra vocês tudo prontinho, como que dá. A gente até tampou ali a TV. E é isso. Bora continuar aqui. Bom, Elis, até que enfim a gente terminou. Deixa eu sair daqui um pouquinho, senão vai dar muito eco. E aí ficou assim a parede agora. O que você achou, amor, do resultado? Ah, eu gostei, viu? Deu mais claridade na sala, né? Deu trabalho, mas ficou bom, viu? Teve que passar várias demãos aqui, né? É. Mas é assim, gente. Então, a gente desfez da parede, graças com a ajuda de algumas pessoas daqui também, né? Que seguem a gente lá no Instagram. Como contei pra vocês, a gente pediu também a opinião de vocês lá pelo Insta. Então, segue a gente no Instagram, famílialopes.com2e. E é isso. Queria mostrar pra vocês agora o resultado final, sem aquela decoração toda. Que, claro, eu amava. Já estou com saudade. Peras que eu olho pra elas assim, eu sinto vazio, né? Mas é aquilo que eu expliquei. O nosso vai um pouquinho mais pra trás, pra vocês entenderem uma coisa, ó. Tá vendo? Essa parede é toda decorada, né? Então, dava um contraste, né, amor? É. Ficavam as duas muito cheias de desenhos. Então, ou eu tirava essa, ou eu tirava essa. Como essa aqui é só pintar muito mais rápido e, às vezes, até mais em conta, acho que de valor não, porque a outra também era só tirar o adesivo, né? É. De dinheiro não, era mais de trabalho mesmo. Mais de trabalho. Eu acho que a outra dá mais trabalho, porque tinha que tirar o adesivo e ainda preparar mais do que eu preparei essa parede. É, porque na hora que a gente tirar esse adesivo, com certeza a parede do lado de baixo vai estar toda azulada. Inclusive, quando a gente for fazer isso, a gente vai gravar pra vocês como é que fica, né? Porque já tem quatro anos esse adesivo. Esse sim, já tem bastante tempo. Agora, esse tem, completou três anos. Três anos. Você vai completar três anos agora, esse ano. E aí, ficou assim, ó. Agora, eu achei uma coisa, viu, amor? Eu achei uma coisa que destacou mais esse desenho do fundo da... Ah, verdade. E com as espelhas ali também, ficou bem legal, né? Isso, ó. Aparece, segue tudo. Eu acho que ficou legal. Depois, você dá uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada. Gente, é o seguinte, a gente tá sempre mudando. Eu, Onof, a gente gosta muito desse negócio de fazer uma coisa, ficar um tempo, depois já desfazer. Sempre fomos assim, né, amor? É. Todas as casas que a gente morava, a gente sempre inventava coisa. A gente não gosta de ficar sempre olhando pra mesma coisa e aquilo ali tá sempre igual. Então, é por isso que eu gosto tanto de decoração. E a decoração é isso, né? Você tá sempre trocando. Aí, vem ideias novas, vem decorações novas. Então, você tá sempre tirando do lugar, colocando outras, tá bom? Se você também é assim, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu compartilhei com vocês fazendo, seria injusto eu tirar ela aqui do lugar. É, tirar ela do lugar, ó. Eu tirar, né, o desenho e não compartilhar com vocês, tá bom? Por isso que ficou um vídeo curto, sem assim, tantas informações mais, falando sobre a parede mesmo. Porque eu queria contar pra vocês isso e essa novidade. Quando a gente estiver gravando aqui, todos vocês iam se perguntar, é, cadê a parede? Cadê a parede? Tá bom? Então, ó. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal. Compartilha o vídeo. E deixa aquele like e assista os nossos outros vídeos, tá bom? Então, pessoal, nós esquecemos de mostrar pra vocês como ficou o corredor agora, né? É, olha aí. Pra vocês terem uma noção que ficou mais clarinho, né? Que deu mais claridade no corredor. E mostrar também o resultado, se vocês gostaram da pintura, que tampou bem o desenho. E deixa aí os seus comentários aí, tá? E bora fazer mais vídeos pra você modificando a casa aí.